E mesmo nesse congresso, no mandato passado, se aprovou no meio do número da PEC, que será 477, de memória sim, mas que autorizou o Estado brasileiro a regularizar terras griladas, pessoal. Então, um latifundiário, não importa se é de família italiana, inglesa, ou se nasceu de origem brasileira, se já perdeu a conta de quantas gerações se deram aqui no Brasil. E nós não temos que ter nenhum problema de ter uma Rousseff à frente, nenhum problema. Essa é uma característica do povo brasileiro. O que não dá para admitir é que todas as pessoas possam ter o direito, com exceção de quilombolas e indígenas. Agora mesmo no Pará, o Ministério Público luta para manter uma decisão baseada em um relatório de 2011. Agora o juiz diz, dois anos para a União, o INCRA e o ICMBio resolver o problema. Oriximinar, mineradoras, latifundiário, pessoal do agronegócio arrebentando com povos ancestrais, indígenas. Cadê a dignidade humana? Então é muito injusto, porque regulariza-se terra de quem criminosamente ocupou terras que são patrimônio de todo o povo brasileiro. Essas estatísticas são, para mim, entristecedoras, sabe? De quilombos que não avançam, de, por exemplo, 50 áreas que poderiam agora ser demarcadas, nem exigiriam problemas na relação com o agronegócio. Elas não são conflitivas e não são feitas por quê? O meu medo, eu torço para que o governo não seja impitimado, não aceita essa tese golpista. Eu torço, ao mesmo tempo, é contraditoriamente, eu vejo que a governabilidade é garantida com setores que vão acabar exigindo que se congele definitivamente. Isso que é direito, não é favor. É princípio constitucional, aliás, é cláusula pétrea. Que, digamos, o Valdir e outros aqui que são, digamos, ligados à produção agrícola, à grande produção, têm o direito de representar a sua classe e de defender o conteúdo da PEC 2015 e a PEC 161, que é relativa aos quilombolas. E a gente tem que respeitar as diferenças. Mas eles sabem que isso é cláusula pétrea. Vai ser derrubado, porque a visão dele de cidadania, ou de tentar diminuir a condição de indígena porque usa celular, ou porque tem olho azul, é uma coisa totalmente furada do ponto de vista antropológico, biológico, etc. Eu vou na Itália e vejo negros lá de cidadania italiano. Como eu posso ir à África do Sul e vejo brancos que são tão sul-africanos quanto os negros. Como eu vou à Alemanha e tem japoneses, tem negros, tem até brasileiros com cidadania alemã. Então, a violência, o estupro, é mesmo que exigir que eu não tenha o cabelo meio crespo, se o meu avô, um dos avós meus, era de Orense, na Espanha, depois de sete séculos de dominação drusa, quer dizer, qual é o português que se diz de raça pura? Que não tem um narigão como eu, que não é peludo, que não tem sangue árabe. Violências indígenas foram violentadas, estupradas, mulheres estupradas. Agora mesmo, os índios assornidos trocará, depois de quase 30 anos mais da abertura da estrada sobre a reserva, depois da implantação da alvina e da elétrica Itucuruí. Procure-se lá, meninas indígenas sendo violentadas. E os indígenas homens, quase todos alcoólicos, todos dependentes. É uma violência, um dos últimos redutos de castanhagem do estado do Pará, e o povo que resistia sofrendo, a cada dia, sendo dizimado. E isso não pode prevalecer, não pode. Eu sei que um governo tem limitações, porque governar não é fácil, mas eu acho que tem que ter vontade política para mudar. Eu acho que o que não tem barreira imediatamente, e o que tem dificuldade de negociação, a meu ver, eu acho que o deputado Ricardo Trípoli fez uma proposta maravilhosa aqui, que não precisa mudar a Constituição. Seria destacado em implantar uma comissão, uma comissão permanente, com o poder de fazer, isso que nós estamos fazendo aqui no debate, mas dialogar com o poder de influenciar nas decisões. Agora, realmente, eu concluo, para demarcar uma terra, exige com base na legislação, e são várias leis, decretos, regulamentando, estudos antropológicos, estudos cartográficos. São muitas, biólogos, são muitas especialidades. Sinceramente, a nossa consultoria aqui é altamente competente, eu posso dizer porque eu estou usando a consultoria parlamentar. Mas, nós não teríamos condição de trazer para cá, primeiro, romper com uma cláusula pétrea, e depois trazer para cá, problemas que nós não teríamos como resolver. Porque é coisa de executivo em todo o mundo, nós seríamos o único país, a jogar para o Congresso Nacional o poder de demarcar, não demarcar, ou até de desfazer as demarcações já realizadas, ou de autorizar o acesso da iniciativa privada, inclusive estrangeira, para a exploração dos recursos nacionais em terra indígena. Terra indígena não é propriedade privada, é domínio indígena sobre terras da União. É por isso que aquela balela, e o Exército, o Exército, o Exército nunca foi desautorizado, nunca, jamais será, e nunca ninguém defendeu que o Exército, aliás, Rondon defendia indígena, e ele sabe, sabia e dizia, e se pode ler, porque a história, o militar, que se grande parte do território, o território brasileiro foi preservado em grande medida, é porque as comunidades indígenas foram fundamentais para essa preservação deste território monumental. Muito obrigado.